Olá, bom dia! Bem-vindo a mais um vlog no canal e este que vai ser sobre o meu fim de semana. Já é bastante preenchido e este vai ser um dos fins de semana. Bom dia, bom dia! Bem-vindo a mais um vídeo no canal. E este é um vlog do meu fim de semana que vai começar agora! E acabei de chegar. Onde? Vou já mostrar! Então, estou aqui no Mercado Biológico de Lumiar e venho assistir à gravação em direto do podcast Oficinalis. Porque, porque, porque... Vai ser com as três novas embaixadoras do Mercado AgroBio. A Inês Cancela, a Sara Diniz e a Joana Limão. Então, bora lá assistir à gravação do podcast. Então, depois do podcast fizemos uma visita guiada aqui pelo Mercado. Que é mesmo super giro, super acolhedor, é incrível. E agora, vamos almoçar. Aqui estamos no café, na zona bio do Mercado. E vamos lá provar a especialidade. Então, do Mercado AgroBio do Lumiar para Alvalade. A feirinha e o mercado de Natal, aqui no meio da rua, na Avenida da Igreja. Está on fire! Tchau! 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 Obrigado. Bom dia, bom dia e hoje é domingo e a minha manhã foi assim em modo muito muito calmo e tranquilo, acordei sem despertador que já não o fazia há três meses e agora vou passear com as Soul Sisters e vamos lanchar! Tchau! 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 Tchau!